Música Aconteceu neste último sábado, dia 23, mais uma edição do projeto Coração Solidário, onde levou o mutirão da saúde para o setor Mansões Olinda, contribuindo com a saúde pública para aquelas pessoas necessitadas. Por meio deste projeto, profissionais de diferentes áreas como Massoterapia, que aplica técnica de relaxamento, dando assim mais qualidade de vida, verificação de glicemia, aplicação de flu, entrega de preservativos, clínica médicas e palestras sobre DST. Agora eu vou conversar com a Rebeca, ela que é organizadora aqui do projeto Coração Solidário. Neste momento está acontecendo um evento. Rebeca, o que o pessoal pode encontrar aqui nesse evento que é oferecido por esse projeto Coração Solidário? Olha, o Coração Solidário, ela está abrangendo vários tipos de teste de HIV, sífilis, hepatite, Massoterapia, clínica médica. Isso aqui é feito para a população, uma forma de tentar abranger o pessoal, né? Que muitas vezes no posto não conseguem, mas é que eles vêm aqui e tem isso gratuito, só pegar a ficha, fazer e tem um excelente atendimento, porque os profissionais são de qualidade, são pessoas que amam fazer isso, que estão aqui porque gostam, porque tem aquele âmbito, né, de aprender também. Muitos estudantes estão aqui com a gente presente, de escolas, faculdades, entendeu? Essa é a vantagem de ajudar a população. A Coração Solidário, ela vem com isso, ela sempre viu a carência do povo de Aguazinho e está aqui tentando ajudar, entendeu? Eu converso neste momento com a madrinha desse projeto, a vereadora Neide Enfermeira. Vereadora, a senhora como madrinha desse projeto, o que esse projeto pode representar e ajudar a comunidade aqui desse setor? Manuel, a Coração Solidário é uma instituição sem fins lucrativos, aonde nós já trabalhamos desde 2006, levando para a comunidade a saúde mais próxima. Nós temos consultas, né, várias variedades de consultas, temos verificação de pressão arterial, cantinho da beleza, amassoterapia, nós temos o alfono, igual você já citou, alguns testes, glicemia, IPA, muitas vezes é descoberto, até hipertensão que o paciente não saiba. As usadas mais simples, onde é diagnosticado, e a gente é encaminhado para as consultas de especialidades. O que levou, né, senhora, a apadrinhar esse projeto? Onde eu vejo a dificuldade da comunidade chegar a um posto de saúde, a demanda é muito grande, a população não consegue o atendimento. Então eu vejo a instituição, é uma instituição que tem, todos são voluntários, nós doamos para a comunidade um dia do nosso trabalho. Música 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 Música